Olá, meu nome é Patrícia Carraia, sou da Academia Cidadã, sou treinantes, e na Academia sou voluntária. Estagiária está a trabalhar a voluntária, que é o João, e vamos nos revisando nestas coisas que nos fazemos conhecer. A Academia apareceu depois do movimento de 12 de Março, na primeira manifestação grande dos cidadãos, seja alguma coisa da partidária, foi o João, o Pedro, algumas pessoas de nós que nos revisaram, e, no fim da manifestação, pensou-se o que vamos fazer. Então, eles pensaram em fazer uma escola de ativistas, foi essa a primeira ideia. Uma escola de ativistas, que as pessoas tinham que aprender a ser ativistas, não sei. E depois a ideia foi incluindo, incluindo até aquilo que nós temos hoje, que é o que chamamos agora de Academia Cidadã, que é um bocadinho mais do que uma escola de ativistas. Também passa por lá, mas é um bocadinho mais. Nós achámos que, consoante, por causa do planeta, este contexto político nosso, a troika, a questão da desideração da democracia, a democracia estar cada vez mais posta em causa, da destruição dos valores comunitários, das insuficiências, do pensamento crítico, que é necessário trabalhar um pouco nisto, e foi assim que nós fizemos, isto, de baixo, de cá. Tínhamos várias pessoas a nos contactar, muitas, na realidade. Então, começámos a perceber que existiam muitas pessoas que queriam fazer coisas. Aliás, como aqui, as pessoas começaram a se organizar em movimentos, em associações, coisas específicas para fazerem algo. Então, por causa disso, e porque queríamos criar alternativas, resolvemos, de facto, irem em frente e continuar. Então, como objetivo, nós temos mais, mas pronto, vamos sentar-nos a querer os objetivos específicos da Academia. Um deles é aumentar o número de pessoas que vão criar a mudança, as mudanças sociais. Esse é um dos primeiros objetivos. A segunda é um pouquinho mais pluralista, criar uma sociedade mais justa, sustentável e democrática, que eu acho que é uma coisa que é transversal e quase todas as pessoas que vieram cá hoje. E, por fim, empoderar as pessoas com este exercício de aprofundamento democrático, que é uma coisa que nós achamos que não existe. As pessoas não sentem poder, não sentem que podem fazer alguma coisa, de facto. E, portanto, o empoderamento tornou-se um dos objetivos máximos para nós. E mais. E, então, o que nós temos feito? Fizemos uma conferência sobre moedas sociais no espaço BUS, em Desboa, nos Anjos, onde convidámos pessoas que sabem outras formas de troca que não dinheiro. Outros tipos de moedas. É mesmo assim, moedas sociais. Fizemos, digamos, uma semana na Trinal de Arquitetura este ano, onde fizemos workshops e debates. Onde cobrimos quase todas as partes da academia. Nós temos várias partes e eu já explico quais são as partes. E, por acaso, não. Mas estava lá a Idade do Freixo do Maio, a Camera, que vieram todos. Por exemplo, no dia fizemos um debate sobre sustitabilidade e outras formas de viver. Mas ainda estamos com esta campanha, a Campanha contra a Privatização da Água Pública. É um debate que agora está muito em cima dos nossos olhos, à nossa frente. Tanto na Unidade Europeia como cá, por causa da tentativa de privatizar a água por parte do poder político e económico. Então, nós somos mais ou menos o organograma a isto. Se vocês conseguissem ler as letras pequenininhas, percebiam-me. Temos vários polos, vários polos que se organizam. Um dos primeiros, então, seria a tal Escola da Cidadania, que é onde se baseava a base da Academia, que é a Escola de Ativistas. Temos como objetivo capacitar e empoderar as pessoas na mudança, obviamente. Temos como método educação não formal e educação popular e comunitária. As coisas que as pessoas já sabem. E que de alguma forma ficaram nas aldeias, por exemplo, no caso da sustentabilidade. E que as pessoas na cidade deixaram de saber. Mas sempre de um modo muito não formal. Ou seja, não se pretende que a escola seja uma escola típica de sempre. Mas sempre de uma escola típica de sempre. Fazemos oficinas, simulações, demonstrações, ações. Depois temos o Grupo de Ação Cultural, que é onde eu trabalho, essencialmente. Este eu posso falar com mais... mais ânimo, se calhar, não sei. Onde pretendemos dinamizar a cultura artística portuguesa e global. Para reforçar os laços comunitários, como forma de resistência e como intervenção social. Assim, é uma plataforma de produção e criação artística. É para a comunidade artística, mas também para as pessoas que... Para os espectadores da comunidade artística. Não é só para eles. Porque há um desinteresse. E nós achamos que temos de trabalhar nesta parte. Porque há um desinteresse político. E a nossa cultura são todos nós. Portanto, achamos mesmo que temos de trabalhar nisto. Mais. Há um laboratório vivo de sustentabilidade. E daí nós estamos na rede Convrigir. Portanto, inseridos na rede Convrigir. Queremos dar oportunidade... Queremos... É um... Não vou-lhe explicar isto. Acho que é uma das partes da academia que se questiona mais. Como, na realidade, eu acho que tu... Há pra cá perguntaste... Como é que é o futuro? Para onde vamos? Como é que fazemos isto? Temos muitas dúvidas. Há muitas dúvidas sobre isso. E, portanto... Assim... A curto prazo, o laboratório quer fazer pressão política para a defesa do património natural. Aproximar as populações urbanas do contato com a natureza. Mais. A médio prazo, criar redes de colaboração entre projetos de sustentabilidade. Centros de investigação e ecolta. Acho que não é secar com isso. Mais uma vez, a rede Convrigir. Cooperação, finalmente, com núcleos de investigação, redes locais, movimentos sociais, etc. Ok? E, a longo prazo, criar um centro de sustentabilidade. Nós precisávamos ter o nosso próprio centro. Mais. Depois temos um centro documental. Que tem como autoridade de preservar a memória... Esta memória toda do... Todo este ativismo que está a acontecer. E que não está documentado. E, por isso, fizemos um protocolo com a Biblioteca Nacional. Para podermos ter lá as coisas todas. Para que, mais tarde, possamos olhar para trás e ver o que é que nós fizemos. Uma análise sobre o que fizemos. Nós todos. Não só nós, a academia. Todos. Em geral. Porque achamos que isso é importante. Pronto. Temos uma incubadora de ideias que é para dar consultoria e assessoria nos projetos de intervenção científica e social. E temos um lugar de ponto, que é a nossa sede. Que nos foi cedida duas semanas. Foi a Câmara Municipal de Lisboa. Acho que não faz parte. Mas que vamos começar. E que vai ser aí que queremos que seja um local de passagem para todos. Ou seja, onde se possa debater. Onde possamos falar. Onde nos possamos encontrar. Pronto. E isto é o anograma em geral. No MAI temos o Laboratório da Democracia. Não sei porque não apareceu. Não sei. Se calhar fui eu porque não é muito pressa. O Laboratório da Democracia é o nosso centro. Ou seja, achamos que é tipo... Os voluntários que gravaram lá dizem que é um think tank. Que é uma expressão muito neoliberal. Eu sei. É um think tank de todo o resto. É para pensar o que é que nós queremos para o futuro. E daí contaminar todos os outros polos. Para que todos possamos trabalhar em conjunto. Em cada um das suas áreas. Para um futuro melhor. E pronto. E é isto que eu tenho que dizer sobre. Ah, não? Ok. Então, nós somos... Agora vamos fazer uma pergunta. Nós somos... Neste momento somos quase 90. Mas, obviamente, para as pessoas que se... Quer dizer, a sua disponibilidade... A sua disponibilidade não é tanta. Então, não é tanto. Portanto, há um cor de pessoas que fazem mais. E... E... Temos cineastas. E... Foi feito... Um... Raquel Freire e a Valérie Mitô. São duas cineastas que estão na academia. E que resolveram fazer um filme sobre... 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 Esta coisa de fazer um movimento. Uma associação de cidadania. Este... Um filme que vai estudiar na RT este ano. No princípio. E este é o teaser. Onde? É o teaser. Onde? 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 Não protestamos contra as outras gerações, apenas não estamos nem queremos estar à espera que os problemas se resolvam. Protestamos por uma solução e queremos ser parte dela. Eu quero fazer uma escola de ativismo. Revisão de Você, SV Queria você revelar uma análise e social e personalização com você em bendo? como é que você possa ter mais envolvido? Há um acidente, um acidente, e tem uma ideia que estão tentando descobrir... como o café. Oh, é sim, eu vou fazer isso. Estou vendo que vocês estão fazendo o café, porque é muito interessante. Então, você quer fazer isso, mas você quer fazer isso em uma forma mais divertida. Não é? 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 É. 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 É rápido? Está feita? Sim. Eu vou ficar sem a restatar? É verdade? E para o quê? É. 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 O que nós estamos falando de criar a mudança que nós queremos fazer acontecer é criar uma estrutura que permita que se formem as pessoas que saíram as coisas exatas e as coisas que acontecem das coisas. A proposta de lei contra a precandiedade foi entregue ao Presidente da Assembleia República. A iniciativa vai ser discutida e votada pelos deputados em dar definido. Pronto, é isto. O filme passa muito por um ano que eles passaram, seguindo a Reconvurgir, foram visitando estes espaços todos que tu já falaste e vivem outras formas de viver. E o filme fala sobre isso, fala sobre os contactos que foram feitos nessa altura com as diversas associações para começar a trabalhar em conjunto, que é uma coisa que tu falavas, de trabalhar em conjunto para uma sociedade melhor. Que é assim, acho que eu me lembro a todos. Não sei, não sei. Acabei. Acho que para ficar contestante, uma pergunta é o que é que eu posso fazer para te ajudar, já a mim? A mim ou à academia? À academia. Não sei. Tu, se tiveres um pequeno de tempo e se, por exemplo, fores informática, vamos supor, uma das coisas que nós temos é redes, essas pessoas que estão atrás dos montes, das ilhas, mas querem ajudar, entram na rede aquilo que podem ajudar, tipo traduções, informática, o que for, e fazem as coisas via internet, porque nós utilizamos a internet como meio de trabalho. As pessoas vão às nossas, podem ir às nossas cunhas via Skype, por exemplo, onde tem que estar presencialmente, e podem trabalhar, está tudo nas drives do Google, pronto, tem que ser da Google, eu espero, na Drive, nas cláudas que existem, e então, se uma pessoa tem meia hora por dia para traduzir um documento, por exemplo, porque é tradutor, isso é uma grande ajuda, porque a mim me vai custar em duas horas a fazer aquilo que a pessoa faz em meia hora, provavelmente. Portanto, isso é uma forma de parceria, de pessoas que vão se integrando, de consorrer daquilo que podem, e nós tentarmos encontrar aqui um modo, porque toda a gente tem todo o tempo do mundo, não é? Todos nós temos vidas complicadas, e, o que for possível, falem connosco, e nós, nós, vamos vermos o mal, o faz. A Criestina, por favor, não é? A Criestina, por favor, a academia, acaba por ser o que? Alguma associação? Uma associação, só entidade. Sempre o Criestina. Não sei se tem a ver alguma coisa com o movimento de 12 de março ou não? Tem, com o movimento de 12 de março. O que é um debate? Diz-me. Um debate. Uma misturaria, não sei se o tamanho de debates. Quanto é a área que está aqui neste? Sim. E se esteja um plano de contratação que esteja na área? Eu acho que se esteja no convite, tal, é para que o senhor e o João lhe deixam falar. Sim, o movimento de 12 de março apareceu com a manifestação e depois na academia apareceu um experimento. É uma população. Sim, na relação com a Europa? Na relação com a Europa? Como assim? Parece que tinha alguma relação com a Europa. Sim, nós temos... Pronto, já estávamos dois anos de trabalho. E, portanto, começamos a ter algumas direções fora. Já vamos... Estamos no Re-Civic Forum, que é uma... ... e eu acho que a sociedade tem o fundos... Desculpem, desculpem o fundo, desde que não foi. Nós tentámos. Nós tentámos, ar самиamente. Esperamos. Nem a nossa... Não é o fundo está de meio à parte. Mas tentámos. Tereimos fazer uma caravana de cidadania que cubrisse aqui o sul da Europa. Este é um dos objetivos deste diário, não sei se consegue discutir. Eu queria dar uma discussão, mas não sei se é melhor agora ou depois contar os fundos e como vocês são uma associação, não sei se vocês conhecem o programa EFINESHA, Juventus de Ação, ou o Erasmus+, ou o Brasil. Sim, sim. Vocês podem propor fazer, como são assim, ativistas, com a tua ver, dá para propor fazerem programas com jovens e fazer câmeras de um intercâmbio com países europeus e receberem fundos a partir daí. Sim, é verdade. Nós estamos a preparar uma criatura. E acho que isso tem muita vantagem, até porque eles não são assim tão malzinhos, digamos assim, e além de ajudarem também jovens, são mais a ajudar a associação. Sim, exatamente. É, estamos a tentar fazer isso. Também estamos à espera de resultados de frase. Porque há um dos sítios, temos uma mini irmã, em Paris. Há alguém que gostou muito do projeto, então eu vou para lá. E a intenção é que as pessoas quiserem o projeto. Portanto, alguém levou para lá e abriu. E, portanto, estamos a ver, à espera de fundos, de tamanho possível, de campanha do lado. Boa sorte. O que é o Grêmio Alprecita da Argentina? O Grêmio Alprecita? Não. O Grêmio Alprecita acaba de ser, acho que está na parte da cor, talvez. E vai estudar primeiro a França e na Alemanha, na televisão. E eu acho que os meninos vieram primeiro que vão em sala. Claro. Portanto, levar as aulas e só depois é que podem levar a internet. Porque se não tem valor, então não tem valor. É difícil. Porque eu deixo que se vieram no vídeo da internet, já ninguém quer as aulas. Mais. Obrigado, Patrícia. Aplausos.